Salve, salve, trinheiros! Estamos reunidos para análise do informativo de número 802 a partir dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça. Agora, iremos tratar a respeito do agravo interno no Aresp de número 1.206.630 do Estado de São Paulo. Um caso muitíssimo interessante de direito administrativo acerca da lei de improbidade, a chamada nova lei de improbidade com a quantidade de alterações que ela sofreu. Vamos ao destaque. Não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos no artigo 11 da lei de improbidade administrativa, a nova previsão específica em seus incisos de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Veja que interessante, pessoal. Vamos entender um pouquinho esse destaque sem adentrarmos ao histórico. Olha, se eu tenho um processo por improbidade administrativa tramitando sob a égide da lei anterior, e esse processo imputa a mim a violação genérica aos princípios administrativos. Com a alteração da legislação de improbidade, esse malfeito imputado a mim, esse malfeito administrativo imputado a mim, deixa de existir. Então, a gente pode pensar que aconteceu um aboliço com relação a essa imputação que estou sofrendo. Portanto, eu poderia pedir a improcedência da ação, já que eu estou sendo julgado, que eu estou sendo, aqui, estou sofrendo um processo em meu desfavor, em relação com base, com fundamento, em um inciso, em um artigo de uma lei que acabou deixando de valer. No entanto, pessoal, veja que era muito genérico aquele respectivo inciso, aquele respectivo artigo em meu desfavor. Era uma violação genérica aos princípios administrativos. Portanto, analisando as alterações legais, analisando a nova lei de improbidade com a sua nova roupagem, eu vejo que não é que ele deixou de existir. Ele simplesmente mudou de roupa. Ele passou de uma roupa azul para uma roupinha vermelha. Por quê? Porque antes o que era uma violação genérica aos princípios administrativos, agora é, sim, uma violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. A esse fenômeno nós chamamos de continuidade típico-normativa da conduta. Quando eu tenho uma conduta que acaba sendo, um ato que acaba sendo abolido do nosso ordenamento, essa conduta foi abolida, só que outra a substitui. Portanto, eu não vou julgar a ação improcedente. Eu simplesmente terei uma alteração típico-normativa com relação ao fundamento no qual eu estou sendo processado. Vamos ao histórico. Haverá abolição da figura típica da lei de improbidade administrativa quando a conduta anteriormente tipificada sob a antiga redação do artigo 11 da lei de improbidade administrativa se tornara irrelevante para os fins da referida lei. E não quando tenha sido disciplinado por dispositivo legal diverso. No caso, a instância originária reconheceu que o réu, de maneira dissimulada, tentava eternizar o seu mandato, fazendo promoção pessoal para o presente e futuro, na medida em que remete à população local a realização de obras, campanhas de órgão público, pela pessoa física do prefeito, e não pela prefeitura municipal, numa verdadeira confusão intencional, como quando o prefeito faz todo um recapiamento numa via importante da cidade e coloca um outdoor com a foto dele dizendo meu novo trabalho, minha nova realização, minha nova gestão. Então, esse tipo de coisa que confunde o contribuinte na pessoa do prefeito com a instituição prefeitura municipal, isso é vedado. E era isso que estava acontecendo no nosso caso de origem. Tal conduta está agora explicitamente prevista como ímproba no inciso 12 do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, segundo o qual haverá improbidade quando houver a prática no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Além disso, não é demais relembrar os termos do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal que veda justamente essa conduta do prefeito. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Dessa forma, não obstante a abolição da genérica hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos, veja, pessoal, que era um inciso muito genérico, responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos, anteriormente prevista no capítulo do artigo 11 da lei 8.249 de 92, há nova previsão entre os seus incisos de conduta considerada no acordo como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico-normativa. É dizer, não deixou de existir o artigo acerca da responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos. Não deixou de existir. Conquanto ele tenha formalmente desaparecido da legislação, eu tenho um outro artigo que o substitui. E a isso nós damos o nome de continuidade típico-normativa. Portanto, prefeito, sinto muito, o senhor continuará sendo réu dessa ação de improbidade administrativa por conta do fenômeno de continuidade típico-normativa. A gente volta já já aqui no Trilhante.